Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, como vocês viram aí A nossa vassoura veio a falecer Meus amores, é só brincadeira Mas é uma brincadeira porque a gente comprou Uma vassoura nova, gente E eu quero estar agradecendo A vocês que comentaram muito nos vídeos Uma dica que era pra mim comprar um mob Meus amores, e a gente comprou Quero falar muito obrigado pra vocês porque a gente comprou o mob E compramos a nossa vassoura nova também Mas eu quero que vocês deixem no comentário Agora uma coisa, se vocês são como eu Que eu comprei uma vassoura nova Mas estou com dó de desapegar da minha vassoura Velha, gente, essa vassoura tá comigo Desde quando a gente se mudou pra cá Então eu tomei assim, amor, não vou jogar a minha vassourinha Fora, então o que eu vou fazer? Vou colocar ela pra lavar o banheiro, pra varrer o quintal E não vou jogar a minha vassoura Coitada, coitada, ela quer se aposentar a vassoura Ela vai ficar comigo até o fim Já tá toda assim, já toda Tá na torta, né amor? Então deixa nos comentários se você é que nem eu que se apega Nas coisas da sua casa Meus amores, e como vocês sabem A gente chegou de viagem na quinta-feira à noite Na sexta-feira de manhã eu já acordei Limpei todo o andar de cima Limpei os dois quartos Limpei o banheiro Lavei todo o banheiro Só que hoje, meus amores, é sábado E a gente tem que limpar o quê? O andar de baixo E o Reginaldo vai me ajudar Eu vou limpar a cozinha E ele vai limpar a sala E depois eu lavo o banheiro Aí eu vou lavar o banheiro Então vamos dar um desconto pra você Eu já sei o que é isso daqui O que é isso? Detector de metais Ai, gente, não Cara, é que ela é igualzinha Ai, meu Deus Eu acho que agora vai facilitar um pouco a faxina, amor Não vai cansar tanto Aqui tem uma gata Aqui tem uma gata A Laurinha tá dormindo aqui no sofá Então, bora faxinar? Bora A Laurinha tá dormindo aqui no sofá Quero, eu não posso esquecer Underneath Rares of gold Your body Also close No, I can't forget No Forget no When I saw you on the dance floor I watched you who saw me first I guess it's history now and I shouldn't care But it still hurts I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow And the music was so loud Didn't catch your name Of a dance crowd Tchau 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 Ela pega todas as minhas camisetas velhas Quando os panos de chão dela Já está na hora de jogar fora Aí ela sobe de fininho Vai lá no guarda-roupa Pega uma camiseta velha minha Vai lá e corta Oi Não gostei Vocês também fazem isso Com a roupa do seu marido Com alguma roupa velha Meu Deus do céu Toda mulher faz isso Quem não faz Aqui eu tiro a primeira pedra Você vai ter um monte de pedra Jogando em você Agora vamos lá né Dar um talento nessa sala Olha que bagunça Vamos dar um talento nessa sala aqui Bora I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling You're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby without I wanna use I wouldn't know I wouldn't know I wouldn't know I wouldn't know What to do I wouldn't know courteous What to do E encura Se inscreva no canal. 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 E lá vai a Laura empurrando o carrinho. Bora, 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 bora. Deixa ela empurrar o carrinho dela mesmo. Deixa ela empurrar o carrinho dela mesmo. Ela quer empurrar o carrinho dela. Deixa ela empurrar. Isso. Fala, papai. Eu quero levar a minha bonequinha pra passear. Minha filhinha. Ela tá empurrar o carrinho dela. Ela tá empurrar o carrinho dela. E a gente vai mostrar pra mim, a gente vai mostrar pra gente vai mostrar pra vocês aqui, a gente vai mostrar pra vocês aqui, a gente vai mostrar pra vocês aqui agora os presentinhos que a gente ganhou lá no nosso encontro em São Paulo. Eu quero estar agradecendo o carrinho. Eu quero estar agradecendo o carrinho de todos vocês que mandaram os presentes e todo mundo que compareceu ao nosso encontro e a gente ficou muito feliz. A Laurinha foi que ganhou mais presentinho, né, minha irmã? Eu vou mostrar aqui essas bonequinhas. Olha, gente, que fofo essas bonequinhas que ela ganhou. Valeu a meia, as bonequinhas. Ela tá moranguinho, gente. Olha que fofo. É tudo sua. Tudo sua. Isso aqui é tudo sua. E quem mandou, gente, essas bonequinhas pra Laurinha foi a Suzana Silva. Um beijo, Marina. Muito obrigada pelo seu carinho, gente. Ela improvisou uma cartinha lá na hora. Só pra gente saber o nome dela, quem foi que mandou. Ela mandou nessa caixinha. E nessa caixinha também veio um presentinho pra mim, gente. O que tá aqui, meu amor. É, meu amor. Vem aqui mostrar junto com a mamãe o que a mamãe ganhou. Olha só, gente, a lembrancinha que ela me mandou. Ela me deu, gente, essa prisilinha linda, gente, de colocar no cabelo. Olha só que fofinha. Eu amei. Ela mandou também esse anel, gente, lindo. Olha só. Muito lindo. E esses brincos também. Que eu achei muito lindo, gente. Olha só os detalhes desse brinco. Minha linda, muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada por ter lembrado. Gente, né, amor? Eu tenho mandado esses mimos lindos. E o próximo presentinho é da Gianni. Meus amores, ela mandou esse brinquedinho pra Laurinha. Que esse brinquedinho aqui é um copinho mágico. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês. Gente, olha só que fofinho. É um copinho pra bonequinha tomar o suco, ó. Olha só que legal, gente. O suquinho desce todinho pra fingir que a bonequinha tomou. E depois o suquinho volta todinho. Minha linda, muito obrigada pelo seu carinho. A Laurinha vai amar brincar com esse brinquedinho, ó. É desse brinquedinho aqui. É da Gianni. E o próximo presentinho, gente, eu não sei o nome, mas eu sei de quem é. Minha linda, muito obrigada pelo seu carinho. Ela mandou pra mim. Que é um hidratante para as mãos. Olha só, gente. Eu amei. Isso aqui é da Natura. Muito obrigada, minha linda, pelo seu carinho. Agora eu quero mostrar pra vocês, gente, a cartinha que a Sabrina mandou pra gente. Um beijo, minha linda. Muito obrigada pelo seu carinho, gente. Olha só. A cartinha de amor que ela mandou. Manda um beijo pra Sabrina. Manda um beijo pra ela. Olha só, gente. A cartinha linda de amor que ela escreveu pra gente. Sabrina. Você quer ler? Você quer ler? Sabrina, minha linda, muito obrigada por tantas palavras de amor e carinho que você escreveu pra gente. É verdade. A gente amou mesmo de coração. Vou guardar com muito carinho a sua cartinha, tá bom? Dá um beijinho na cartinha da Sabrina. Dá um beijinho. Ai, que linda. Ai, que amor. Dá um beijinho. Um beijinho. Que linda. Gente, o próximo presentinho é da Andrea. Um beijo, minha linda. Muito obrigada pelo seu carinho. Ela é de Itacoacetuba. Olha só a cartinha que ela mandou pra gente também. Muito obrigada pelo seu carinho. E ela mandou, gente, o moletom pra Laurinha. Olha só a coisa mais gostosa, gente. Que fofinho. Olha só. Ela falou que mandou isso aqui pra Laurinha. Porque eu falo muito nos vídeos que eu gosto de moletom. Então, ó. Ela foi lá e escolheu com muito carinho pra Laurinha. Muito obrigada, meu amor. Olha o conjuntinho. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho, tá bom? Um super beijo pra você. Aqui tá a cartinha dela. Eu também vou guardar com muito carinho. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti